Número Poder Azul, recebam o último desatante do cinturão e campeão sul-americano, Lucas Azica! O brasileiro, ex-campeão mundial, lutando no primeiro desafio, o Brasil-Argentina desta noite, Cleym Stilco! Número Poder Azul, de Buenos Aires, Argentina, equipe picante, batidora, treinador Nicolás Rizki, 30 anos, 1,90m, 22 lutas, 16 vitórias, 9 por local, o time campeão argentino e campeão sul-americano, Lucas Azica! E no meu poder, perdendo, ficou a primeira em Rio de Janeiro, equipe investe, champion AMKB, treinador Nelson Vidal, 35 anos, 1,83m, 43 lutas, 36 vitórias, 28 por local, ex-campeão mundial de Kik Motsen e fim-campeão da Copa do Mundo, Cleym Silva! Aaaaaaah! Aplausos 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 Asturias Aplausos 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 Boa noite. 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 Boa noite.